Olá pessoal, eu quero falar para todos aqueles que pensam em namorar todo aquele que pensa em ter uma namorada ou um parceiro ou um namorado aquele que pensa em começar uma relação para depois um dia casar a primeira dica que eu gostaria de dizer a ti é invista na tua qualidade invista nos teus conhecimentos sobre a palavra de Deus sobre a vontade de Deus sobre o que Deus ensina acerca do casamento é nessa altura, nesse momento que você deve crescer aprendendo sobre esse assunto anda a começar o seu relacionamento olha para ti mesmo o que você aceita que é bíblico e que você não aceita será que você meditou em Efésios 5 do versículo 22 até o versículo 33 será que você meditou nisso e conseguiu compreender o que Deus fala sobre o casamento conseguiu compreender o dever que Deus dá à mulher e ao marido se você compreendeu isso e aceitou isso medita também em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 3 até o versículo 7 se você vê o que Deus fala sobre o amor o que Deus ensina aqui é amor e você aceitou isso então vá para o livro de Tito capítulo 2 e leia também aprenda o que Deus diz sobre o relacionamento aprenda o que Deus diz sobre o casamento aí sim podes pensar e começar um relacionamento porque muitos de nós queremos e oramos a Deus que Deus lhe dê uma noiva ou um homem ou uma mulher abençoada os homens oram assim o homem ora que Deus lhe dê uma moça, uma varão abençoada uma virtuosa e a mulher também ora um varão abençoada, um varão valoroso mas o grande problema é será que nós somos assim? será que eu que estou pedindo a Deus uma mulher assim dessa qualidade coisa toda a qualidade eu tenho qualidade para dar então primeiro tenho que investir em mim tenho que saber como me posicionar tenho que aprender as palavras de Deus e obedecer ela aceitar ela e aí sim ser um homem valoroso e buscar uma mulher de valor uma mulher que glorifica o Pai uma mulher que eu posso falar que não sim senhor ela tem as melhores qualidades que eu preciso porque ela também vai olhar para mim e dirá que ele tem as qualidades que eu preciso que eu tenho buscado então antes de você procurar já entrar no relacionamento busca primeiro investir na sua qualidade medita a palavra de Deus compreenda o que Deus quer sobre o casamento entenda que entenda o ensinamento de Deus sobre o relacionamento então aí pode começar um namoro para não ficarmos como temos visto ultimamente tanta gente passando por mão de muitos homens de muitas mulheres muitos já passaram por 3, 4, 5 parceiros ou 5 parceiras porque nós olhamos o namoro como se fosse o meio um processo de nós provarmos quem sim quem não mas se nós meditássemos antes compreendermos antes a realidade aí sim poderíamos buscar ter relacionamentos que iriam glorificar a Deus fique na paz fique na paz o que é o que é que é o que é o que é Transcrição e Legendas Pedro Negri